Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim em Tempo, manhã desta terça-feira, começa agora. E na madrugada de hoje, durante um assalto, um suposto pirata foi morto a tiros na feira da Manaus Moderna, no centro de Manaus. O repórter Bruno Fonseca traz as informações. Pois é, um homem de nome ainda não identificado foi morto na madrugada desta terça-feira, aqui na Manaus Moderna, no centro da capital, por volta das 5h50. De acordo com a polícia, um trio de piratas chegou na Manaus Moderna para assaltar um comerciante na feira da banana. Após o assalto, alguém desferiu um tiro que pegou em um dos bandidos que veio a óbito. Os outros dois comparsas conseguiram fugir em uma lancha. De acordo com testemunhas, um deles ainda chegou a ser atingido. Foi roubado ainda dinheiro de dentro do estabelecimento, mas a quantia ainda não foi informada. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar esse caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Mais uma criança venezuelana morre em Manaus e Polícia Federal apreende mais de uma tonelada de drogas. Veja no nosso resumo de notícias. A Polícia Federal apreendeu cerca de uma tonelada e 200 quilos de drogas nessa segunda-feira, durante uma fiscalização na calha do Rio Solimões, próximo a Manacapuru. A droga estava em um barco pesqueiro e era camuflada por pescado. Dois homens foram presos. No total, 136 quilos eram de cocaína e o restante, maconha do tipo skunk. Segundo a Polícia Federal, o carregamento está avaliado em 10 milhões de reais. E um jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Federal com cerca de 3 quilos de maconha no aeroporto de Brasília. Segundo os policiais federais, a apreensão ocorreu depois da denúncia feita por dois traficantes de Itaguatinga, cidade satélite de Brasília, presos na semana passada. Eles informaram que mais drogas viriam de Manaus. Durante três dias, cães farejadores revistaram passageiros vindos da capital amazonense, até que encontraram Tasso Jorge Osaná, de 21 anos. A droga estava amarrada com fita isolante na barriga e nas pernas do passageiro. Segundo a PF, a droga atenderia bares da Asa Sul e Itaguatinga. Cada quilo custa, em média, 20 mil reais. Tasso foi encaminhado à superintendência da Polícia Federal, onde foi autuado por tráfico interestadual de drogas. Mais uma criança venezuelana morreu em Manaus. O bebê da etnia, o Araó, foi vítima de pneumonia no domingo. O Ministério Público Federal do Amazonas requisitou de secretarias municipais e estaduais, Fundação Nacional do Índio e do Distrito Sanitário Indígena, informações sobre um plano emergencial integrado entre os órgãos para o atendimento à saúde dos indígenas. Outros óbitos de venezuelanos também foram registrados. Em abril, um adulto morreu de causa ainda não definida. Em um bebê de seis meses, morreu em decorrência de infecção generalizada, iniciada a partir de catapora. Os órgãos citados têm até dez dias para responder ao requerimento do Ministério Público Federal. E na tarde dessa segunda-feira, um comerciante foi morto no Santo Agostinho, zona oeste da capital. Ele estava na casa dele quando a família foi surpreendida por três bandidos. Ele se assustou e foi morto com um tiro na cabeça. O crime foi nesta casa que fica na Rua Coreia do Sul, conhecida como Estrada da Jonasa. Julián Menezes foi morto com um tiro na cabeça. A suspeita é que a família tenha sofrido um assalto. Ele morava com a mãe e estavam os dois e um amigo no momento do crime. Segundo o irmão da vítima, a mãe ficou na mira dos bandidos durante toda a ação. E botaram a mamãe para dentro da casa e revistaram a casa dela, tentaram levar o carro dela, o carro que está aqui, que ela disse que o carro não era dela, era um rapaz que guardava, né? Só aqui na garagem dela, que ela não tinha a chave. E perguntaram se tinha mais alguém na casa. Ela por proteger, querer proteger meu irmão e ele só sair da casa dela e vir para fora e ir embora? Não, eles viram que tinha uma casa nos fundos e foram atrás da casa nos fundos também. Então, depararam com o meu irmão deitado e, lógico, ele se assustou e deram um tiro nele. O pai pegou na cabeça. Foi morto instantâneo. Segundo a perícia, os objetos da casa foram revirados e três homens teriam participado do crime. Celulares e pertences de Julián foram levados e o trio teria fugido a pé. A especializada em roubos e furtos deve investigar o caso. O TRE definiu um cronograma das eleições para governador do Amazonas em agosto. E os eleitores aqui da capital têm até o dia 7 de junho para fazer o cadastro biométrico. Foi uma força tarefa para o Oberlan conseguir cadastrar a biometria. Por causa de uma cirurgia, ele ainda não consegue sentar. Deu trabalho, mas saiu com o título de eleitor na mão. É complicado, mas estou fazendo a minha parte de cidadão, né? Espero que nossos governantes, futuros governantes, venham a honrar o voto, o sacrifício que a gente faz aqui. Vocês estão vendo o sacrifício que eu estou fazendo para estar aqui exercendo a minha obrigação. Bruna é eleitora de primeira viagem e já vai votar em uma eleição relâmpago no mês de agosto e ajudar a escolher o novo governador do Amazonas. Vou ter pouco tempo e vai ser bem difícil também que a gente não... Eu, principalmente, nunca tinha votado. A eleição para governador vai ser realizada no mês de agosto, dia 6 para o primeiro turno e 27 para o segundo, se houver. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas divulgou o calendário do pleito. De 12 a 16 de junho agora, tem as convenções partidárias e o prazo de registro com a candidatura se encerra no dia 19 de junho. A partir do dia 20 já começa a ter a propaganda eleitoral em todo o estado e se estende, salvo engano, até o dia 4 de agosto. Caso ocorra o segundo turno, a propaganda vai do dia 12 até o dia 26 de agosto. Agora, os eleitores aqui da capital e dos 10 municípios do interior em que a biometria obrigatória devem ficar atentos aos prazos para o cadastramento biométrico. Já os outros municípios que ela não é exigida, o título eleitoral continua sendo emitido. O prazo é somente para aquele que não possui título de eleitor. Aquele camarada que é cidadão e já tem o direito de ter o título, porém ainda não procurou. Esse aí tem o prazo até o dia 7 do mês de junho para fazer o cadastramento dele e votar nessa eleição, se ele quiser. Que são aqueles eleitores que completaram recentemente 16 anos ou aqueles que se mudaram de um outro estado aqui para o nosso estado. O Amazonas tem 2 milhões 340 mil eleitores. Mais de 1 milhão e 200 só aqui em Manaus. Mas é bom ficar atento para não deixar de votar. De acordo com o TRE, só teve o título cancelado quem deixou de votar nas três últimas eleições. Quem não votou nas eleições municipais do ano passado, por exemplo, vai poder votar normalmente em agosto. Ele vai em algum momento procurar regularizar, pagar a multa, mas ele não precisa procurar nesse momento agora. Porque o fato de ter faltado um dos turnos não vai inviabilizar que ele vote na próxima eleição. 18 milhões de reais devem ser gastos com a eleição Relâmpago aqui no estado do Amazonas. E agora o esporte, você vai conhecer a história de um atleta que chegou a morar nas ruas, enfrentou as drogas e venceu tudo isso. É o Adriano Balbi, lutador de MMA. Ele conseguiu. Conquistar este troféu foi difícil. Que a vida de um atleta é movida a desafios, disso aí todo mundo já sabe, né? Mas tem uns que é de tirar o chapéu. Imagina você chegar num país que não é o seu, em busca de um sonho. Conquistar um troféu. Foi o que o Adriano conseguiu. Mas aí, você aprendeu a falar alguma coisa lá na Sérvia? Sérvia não, nadinha, só inglês. Deu pra desenrolar. Foi difícil? Muito difícil, mas vencemos. Adriano venceu o principal lutador do MMA da Sérvia. Foi uma luta dura. O oponente quebrou a perna durante o combate. Foi extraordinária essa vitória. Foi algo de Deus mesmo. Porque eu mesmo, antes da luta, já não queria mais lutar. Estando longe, sem saber nada. Sem ninguém comigo. Falei, não, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, mas não podia. Estava no país dos caras. Luta principal. Eu tive que levantar a cabeça com medo mesmo e subir com medo mesmo. Na sala de casa, o troféu tem lugar cativo e fica junto às demais conquistas. Adriano é do Rio Grande do Norte, como mostra a identidade. Ele saiu de lá aos 5 anos, com a mãe para Porto Velho e depois veio aqui para Manaus. A vida levou ele a lugares diferentes e a caminhos obscuros. O atleta teve que vencer o adversário mais difícil da vida. As drogas. As drogas, elas acabam com a gente. As drogas, elas te fazem um escravo. Você fica dependente. 24 horas das drogas, você não quer comer, você não quer nada, você só quer droga. Adriano foi expulso de casa e parou nas ruas. Na rua, tu não vale nada. Na rua, tu é olhado torto. As pessoas olham com medo. O resgate da vida quase perdida veio com o nascimento da filha Letícia. Ela é só orgulho e torce muito durante as lutas do pai. Quando ele está lutando, o que você sente ali? Felicidade e emoção. E de repente, você já chegou a ver alguma derrota dele ou não? Não. Ainda bem, né? Só viu vitória. O tempo livre é assim. Eles ficam grudados e fazem a festa com os cachorros. E hoje eu vi aqui a gente junto, feliz. É algo inexplicável. Mas não há muito tempo para o lazer. É que a luta continua. Nesta academia, ele corre em busca de outra conquista na carreira. O Adriano já foi campeão na categoria 120 quilos, 93 e 84 quilos. Mas agora ele está em busca de um novo desafio. Ele quer perder peso para agora lutar também na categoria 77 quilos. Sempre eu quero conseguir jogar sempre mais objetivos, né? Mais motivação. Porque a gente tem que se cobrar, né? A atleta tem que se cobrar, né? Ninguém tem que cobrar a gente. Então, a nossa vitória ou derrota depende da gente. É culpa nossa. Então, eu sempre tenho que estar me cobrando algo a mais para me chegar. Ter um objetivo para me querer, para me conseguir chegar onde eu quero. Eu tenho que ter um objetivo. Meu objetivo é esse. Ir para 77 e ganhar 2018 aí em 77 também. Na busca pelos objetivos, uma voz o incentiva. O professor Laércio acredita que é possível chegar aos 77 quilos e ir bem na categoria. A gente está numa briga aí, mas graças a Deus estamos conseguindo e está nesse processo agora de caminhada. Vai dar tudo certo, sim. É possível, é viável. Adriano tem 16 lutas na carreira. São 13 vitórias e 3 derrotas. E um detalhe, ele é mais um a vencer a falta de apoio no esporte. É difícil, mas com ou sem patrocínio, o objetivo é esse, vencer sempre. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.